Mas desarmo, sem mostrar o que sinto e lutar, corpo a corpo eu não minto e não escondo que o desejo é maior que o medo. Sou uma mulher e é garro que o vier, boca a boca sem esquecer o batom e o meu destino. Sem me chamer, vou colher e querer dar-te um nome ao morrer, vou chamar-te meu venido. Sei dizer o que quero e o prazer ganha força, eu não minto, mas desarmo. Sei mostrar o que sinto e lutar, corpo a corpo eu não minto e não escondo que o desejo é maior que o dia. Sei mostrar o que sinto e lutar, corpo a corpo eu não minto e não escondo que o desejo é maior que o desejo é maior que o desejo é maior que o desejo é maior. Sei mostrar o que sinto e lutar, corpo a corpo eu não minto e não escondo que o desejo é maior 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 que o desejo é maior. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí